Muito bem, nesta tarde de sábado agora aqui na rua Tijuca do Sul, um fato, uma fatalidade na verdade acontece nesse exato momento, ainda se encontra viaturas, siretran, copel por aqui. E eu quero falar com uma das pessoas também que está por dentro aqui do fato ocorrido, afinal de contas estava acontecendo um teatro aqui, com quem eu falo? É a Luzia da Fundação Cultural de Curitiba. Luzia, você viu o que ocorreu aí, teve vítimas, teve só pessoas feridas, saíram gravemente feridas aqui do acidente? Como que foi? Pode contar pra gente? Sim, infelizmente nós tivemos vítimas, já foram socorridas e levadas ao hospital. O motorista também, o condutor do carro que ocorreu a fatalidade também já foi socorrido. Vejo esse acidente como uma fatalidade, a pessoa infelizmente subiu em cima da calçada. Você pode dizer pra gente, só cortando um pouquinho, essa pessoa se encontrava embriagada, estava alcoolizada ou não? Não temos essa informação, até porque não foi feito nenhum teste de bafômetro aqui, então nós não temos essa informação, não posso te afirmar nenhuma situação nesse sentido. Alguma das crianças que estavam no momento apresentando um teatro, né, machucado, teve algum ferimento com alguma delas? Sim, tivemos, já foram socorridas e estão sendo atendidas nos hospitais. Beleza, foi socorrida somente ali pro lado do trabalhador, você tem informação? Foi pro hospital Cajuru. Hospital Cajuru. Então é isso daí, gente. Então essa fatalidade acontece aqui nesta tarde de sábado, aqui na Rua Tijucas do Sul, em frente à Regional, um lugar bem conhecido, onde todo mundo se encontra, onde resolve seus problemas. Então fica aí, né, um apelo pra poder também as pessoas poder punir também esses infratores de trânsito que bebem, que não têm condições de estar dirigindo e pegam um veículo e saem fazendo essa fatalidade, atropelando postos, atropelando placas e pessoas inocentes também. Eu quero agradecer a participação da amiga aqui também, que estava aqui presente no momento e viu tudo, né? Pode deixar seu nome novamente pra gente, pro pessoal souber aqui de você? Sim, meu nome é Luzia, sou a chefe de núcleo da Fundação Cultural de Curitiba. Luzia, eu sou a Elis Siqueira, da RBN, agradeço muito a sua entrevista aqui com a gente, tá bom? Obrigada mesmo, e vamos ver o que nós podemos fazer pra melhorar esse trânsito, essas pessoas infratores do trânsito. Muito obrigada. Obrigada a você por estar fazendo essa cobertura, isso é muito importante também pra estar sendo informada a população, né, e a gente espera que todo mundo fique tranquilo, que as pessoas já estão sendo atendidas e já estão bem, algumas já até sendo aí, segundo algumas informações aí dos últimos minutos, aí que logo logo já estarão sendo liberadas pra vir pra casa. Que bom, esperamos aí então todos que ficam todos bem, né? Muito obrigada, Sueli Siqueira, repórter da RBN, 98,3, a rádio que ouve você. É porque eles estavam fazendo o ensaio da Paixão de Cristo, daí bateu nelas. E já não estava lá embaixo? Já, já. Mas não é que ensina, não fez o ensaio. Não, se não pega esse poste, você mata a mão de gente. Sim, aham. Tem que você matar a mão de gente. Não, se não pega esse poste, você mata a mão de gente. Não, se não pega esse poste. Não, se não pega esse poste. Obrigado. 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 Obrigado.